Nós estamos aí com um laboratório lá na estação, foi feito um projeto licitado, era uma demanda que a gente precisava de uma sala com um banheiro, o funcionário está ali presente fazendo, averiguando que é de hora em hora ali a nossa água. Então está pronto o laboratório e vamos estar entregando, inaugurando amanhã também às 16h30. Esse laboratório vai contribuir com a qualidade de água aqui do nosso município? Sim, sim, porque hoje nós não tínhamos um espaço, então temos o técnico, não tínhamos os espaços, isso era levado até o departamento do DAE, mas fica longe, então a gente precisava lá. É uma parte já do projeto da ETA, então a gente está aí finalizando o projeto da ETA e dos filtros, enfim, é uma parte dele que já está sendo entregue à nossa população. É importante a gente destacar isso, que o projeto da ETA, que foi dito pela administração, segue a todo vapor. Sim, segue, nós estamos aí dependendo de alguns pontos, algumas correções, mas ele já está bem adiantado, tem um reservatório de 800 também, a gente está passando aí só para algumas correções do projeto e logo estaremos iniciando essa obra.